A declaração do presidente do Senado, Renan Calheiros, que chamou de juiz eco, o juiz que mandou prender policiais legislativos, ganhou dura resposta hoje da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que exigiu respeito ao judiciário. Mas Renan acha que não cometeu exageros. A ministra Carmen Lúcia disse que os poderes precisam se respeitar e que o juiz é essencial numa democracia. As vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. E não há a menor necessidade de uma convivência democrática, livre e harmônica, haver qualquer tipo de questionamento que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade. O poder judiciário forte é uma garantia para o cidadão. No começo da noite, Renan Calheiros negou que a declaração dele sobre o juiz tenha sido exagerada e comentou a afirmação da ministra Carmen Lúcia. Ela fez exatamente como presidente do Supremo Tribunal Federal o que eu fiz ontem como presidente do Senado Federal. Eu acho que faltou uma reprimenda ao juiz de primeira instância que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque toda vez que alguém da primeira instância usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, quem paga a conta é o legislativo. No Senado e na Câmara, parlamentares, inclusive da oposição, demonstraram apoio à ação de Renan. O presidente do Senado diz que vai acionar o Supremo para que sejam definidas claramente as competências de cada poder. O presidente da Câmara se manifestou a favor da causa do Senado. Uma reação do presidente do Senado, que do meu ponto de vista, na reclamação, está 100% correta. Hoje a presidente do Supremo reagiu. Então vamos com paciência. Vamos um passo de cada vez. O que se diz nos bastidores é que a fúria de Renan agora se concentra no ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que se posicionou a favor da ação da Polícia Federal no Senado. Para o ministro da Casa Civil, esse episódio vai ser superado. Esse episódio, em poucos momentos, será coisa do passado, porque ambos estavam com a consciência que estavam cumprindo com seu dever. Isto o tempo vai mostrar e nós temos certeza que não será nenhuma rusga entre o ministro e o nosso presidente do Senado. O pano de fundo de tudo isso que vocês evidentemente captaram é a operação Lava Jato, como se comportar em relação a ela. Ela provoca realmente essas rugas entre os vários poderes. O governo tentou convocar uma reunião. Essa reunião deveria ter ocorrido hoje, quarta-feira, no Palácio do Planalto, para discutir exatamente isso que vocês acompanharam na reportagem da Giovana Telles, essa troca de declarações, eu diria farpas, entre representantes dos poderes. Nós vamos então de volta à Brasília, ao vivo. Agora está conosco lá a Giovana Telles. Giovana, boa noite. Em primeiro lugar, estava bastante óbvio o que o Temer tentou fazer, que era pacificar. Boa noite, William. Boa noite a todos. Renan Calheiros, a tentativa era essa sim, o que mostra que boa a situação não está. Mas a presidente do STF disse que não tinha espaço na agenda nessa quarta-feira. Hoje, Renan Calheiros esteve mais uma vez com o presidente Michel Temer. E de novo demonstrou insatisfação com a permanência do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no cargo. Para jornalistas, Renan chegou a dizer que teria muita dificuldade de participar de qualquer encontro com a presença do ministro, que, na análise de Renan, fez um espetáculo contra o Legislativo. Parlamentares, inclusive do PMDB, dizem que a relação de Renan com o Palácio do Planalto está muito ruim, que é complicada a situação do ministro da Justiça. Mas o Palácio do Planalto afirma que Alexandre de Moraes segue com a agenda dele. E os dias aqui, William, seguem em alta tensão. Muito obrigado. Boa noite, Giovana, para você aí em Brasília.